A moda já é a produção, com gosto, com novinha e salvação. Muita luz, muita luz, gente negra, muitos tons, e o balanço, charme, 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 charme. Tem o tambor da mãe África, mas tem também muita eletrônica, muita pesquisa. É charme, charme, charme. Um grupo animado, ao balanço do charme. Qual o seu nome, meu irmão? Nome Arnaldo, eu sou do grupo Luminosidade Negra. Então você já está acostumado com esse tipo de festa? É maravilhoso, né? À medida que vai acontecendo essas festas, as pessoas vão se confraternizando, se conhecendo, e de repente se tornam uma família, né? Isso que é importante. E reata então os laços dessa nossa família, a grande família negra. Isso que é importante, né? E a grande família humana, né? Perfeitamente, né? E aos pouquinhos, as pessoas, em geral, acho que o objetivo mesmo da coisa, acho que é interessante, é importante, sabe? Todo mundo se unir, se conscientizar, independente até da cor. A medida que as pessoas vão vendo, vão assistindo, sabe? Esses vídeos mesmo que vocês fazem, sabe? Essa entrevista, esse lance todo, isso é um registro. E as pessoas, de repente, sabe? Que verem isso, vai chegando, até... Começam até a gostar, até, né? Participar mais até. Até gostar delas mesmas? Até gostar delas mesmas, éfeitamente. Isso aqui é importante, né? É isso aí. Éfeitamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.